E hoje nós temos a honra de receber aqui no Jornal da Cidade da TV Cultura Paracatu a promotora Maria Constância para falar sobre os trabalhos do Ministério Público na cidade. Promotora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, eu vou tirar a máscara, né, que nós estamos a uma distância para todo mundo conseguir ouvir. Boa tarde, quero agradecer a oportunidade, né, a oportunidade de falar sobre crianças e adolescentes, falar sobre o Ministério Público em Paracatu. Nós que agradecemos. Promotora, primeiramente, nos explique qual a função do Ministério Público, para quem ainda não sabe. Nós sempre damos notícias aqui do Ministério Público, então nos explique, né, para quem está em casa, qual a função do Ministério Público. É, o Ministério Público é um órgão essencial à justiça, né, previsto na Constituição. E aqui em Paracatu, nós temos quatro promotorias de justiça, né, a primeira e a quarta com atribuição criminal, nós temos a segunda e a terceira promotoria e nós temos também a honra de ter uma sede do GAECO, né, regional e uma coordenadoria regional do Patrimônio Público, que é uma coordenadoria que vai trabalhar não só em Paracatu, mas nas cidades da região. Sim, e o que são essas promotorias, né, porque tem várias promotorias aí dentro do Ministério Público. É, o Ministério Público é um no indivisível, né, ele, ele, essas promotorias, elas são divisões internas para permitir o nosso trabalho. Então, nós temos uma divisão de atribuição. Então, um promotor, por exemplo, a minha promotoria, a segunda promotoria de justiça, ela tem como atribuição, eu até brinco, é uma atribuição bastante extensa, mas que o cidadão sente bastante é saúde, educação, infância e juventude, né, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, PCD, idosos. E nós temos também a terceira promotoria, que é da doutora Mariana, que é a promotoria do Patrimônio Público, é do nosso patrimônio histórico e cultural, habitação e urbanismo. E temos as duas, a primeira e a quarta promotoria, que tem uma atribuição muito forte criminal. Também tem a atribuição de controle externo da atividade policial. É uma maneira de viabilizar, né, você ter um promotor de justiça mais especializado e de viabilizar o nosso trabalho também. Que bacana. E agora nós vamos falar da promotoria de justiça de defesa da criança e do adolescente em Paracatu, que promoveu palestras recentemente para lembrar aí o dia mundial da conscientização do autismo. Nos fale sobre o papel da promotoria nessas ações educativas. É, a segunda promotoria de justiça, a gente até brinca, chama ela de promotoria do cidadão. É uma promotoria de promover cidadania, né. E nosso trabalho em 2021, a gente percebeu que a gente precisava atuar em rede em Paracatu, trabalhar as questões da infância e juventude, né, e as questões de saúde mental também. Em 2022, eu instaurei um procedimento que a gente chama de PROPS, que é Procedimento de Promoção de Projeto Social, para fortalecer essas políticas. E tivemos a felicidade, um evento no dia 12 de abril, que foi justamente para celebrar essa questão e conscientizar a respeito do autismo, de ter um evento muito rico, né, em participação popular, muito rico nas palestras que foram apresentadas. Inclusive, foi apresentado o atendimento especializado na educação, o AEE, que foi uma questão fantástica. Nós temos vários serviços em Paracatu, serviços multifuncionais, com... e que o cidadão precisa conhecer. Sim. E foi aprovada também uma agenda anual de formação continuada e capacitação dos profissionais da saúde, educação, assistência social e também de outros agentes. Nos fale sobre essa formação, se existe um cronograma de eventos, aí da semana municipal também, de combate ao abuso e exploração sexual das crianças e adolescentes. É, essa é um... é com muita felicidade que eu trago para Paracatu a informação de que nosso maio vai ser um maio da criança e adolescente. Na verdade, nós temos uma pretensão, né, dia 11 de maio, nós teremos, às 19h, na Câmara Municipal, uma audiência pública para ser apresentado esse projeto. E, a partir do dia 16 até o dia 27 de maio, nós teremos eventos diversos, né, dia 16 vai ser lá no centro administrativo, teremos palestras nas escolas, blitz educativas. E nós vamos socar em dois temas, né, o dia 18 de maio é o dia nacional do combate à exploração e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. E aí, durante essa semana, a gente vai pautar muito mais nesse tema. Mas, no dia 25 de maio, a gente também tem o dia nacional da adoção. E nós vamos fazer esses 15 dias, que eu brinco que são 15 dias da proteção integral a crianças e adolescentes. E nós teremos eventos também diversos a respeito da adoção, eu quero falar sobre família acolhedora, eu quero falar sobre criança e adolescente, para que isso seja uma pauta em Paracatu. Que bacana, e nós vamos cobrir esse evento também, a TV Cultura estará presente. Agora nos fale, promotora, sobre a parceria com outras instituições, como polícias, prefeitura, acerca dessas ações. Também foi recebido, o projeto social foi recebido com um carinho imenso. Nós tivemos uma reunião, né, com... Tivemos que dividir essas reuniões, porque era muita gente, mas nós tivemos parcerias, desde a Secretaria de Cidadania e Habitação, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária. E tivemos parcerias também com a Sociedade Civil, a PAI, que foi fundamental, inclusive, para o dia 12. Sim. E a OAB. E nós estamos vendo que a população e a sociedade organizada está participando do debate, né? O CMDCA, o Conselho Tutelar. E eu vejo que, cada vez mais, a Câmara de Vereadores tem aberto portas para a gente lá. Muitos desses eventos vão ocorrer na Câmara. A Escola do Legislativo. Então, assim, acredito que a gente conseguiu mobilizar tanto o Poder Executivo quanto o Poder Judiciário também. E, inclusive, eu quero agradecer expressamente ao setor técnico do Judiciário, a Mariuxa, que tem trabalhado também ativamente com a gente nisso. E, assim, a gente está tendo uma mobilização como nunca vi no maio em Paracatu. E eu espero que não acabe em 2022. Eu espero que vire lei que a gente tenha nos próximos anos. E é uma luta também da promotoria para envolver toda a sociedade nessas ações. A verdade é que, na Constituição, a gente tem, em relação à criança e adolescente, duas palavrinhas que não se tem em nenhum outro artigo. No artigo 227, fala-se em absoluta prioridade. E o que a gente está querendo fazer é realizar isso. Essa absoluta prioridade. Que tenhamos várias pautas em Paracatu, mas que a criança e adolescente seja a nossa absoluta prioridade. Bacana. Promotora, muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigada por comparecer hoje aqui ao Jornal da Cidade. Eu vou deixar alguns instantes para as suas considerações finais. Eu quero também agradecer. Quero convidar a população paracatuense para participar dos eventos. Quero debater esse tema e eu quero que isso não acabe em maio. Eu quero que Paracatu passe a olhar nossas crianças e adolescentes com os olhos de amor. Acho que tudo que nós passamos, não só a pandemia, mas todas as situações difíceis que passamos, as crianças e adolescentes se sentem muito mais do que qualquer um de nós, adultos. E acredito que a nossa absoluta prioridade, como manda a Constituição, a crianças e adolescentes, é superar a nossa situação de risco em que eles estão e enxergar com afetividade. Nós estamos tentando promover não só o combate ao abuso sexual, não só a adoção legal e segura, mas estamos tentando promover a afetividade, o amor ao próximo. E que esse próximo sejam também as crianças e adolescentes. Promotora, muito obrigada mais uma vez. E essa foi a promotora Maria Constância.